Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá querida internauta, estamos aqui, eu e minha esposa, estamos aqui para poder continuar essas reflexões, essa série de reflexões sobre esse maravilhoso sacramento que é o matrimônio, que nós vivemos, né meu amor? Graças a Deus temos esse sacramento, como esse sacramento é uma bênção, é uma maravilha, ele tem seus efeitos, sabia disso? E é exatamente isso que nós vamos refletir, vamos começar a refletir sobre os efeitos do sacramento do matrimônio na vida de quem é casado. Então, a partir do número 1638, o catismo vai trazer para nós que desse matrimônio que é válido, origina-se entre os cônjuges um vínculo que por sua natureza ele é perpétuo e exclusivo. Além disso, no matrimônio cristão, os cônjuges, presta atenção, eles são robustecidos e como que consagrados por um sacramento especial aos deveres e à dignidade do seu estado. Então veja, o sacramento do matrimônio, ele dá essa força, ele robustece o marido, a esposa e ele também faz com que esse casal, além de ser robustecido, seja como consagrado, separado, eleito, escolhido. Por isso que a gente não pode ver o casamento de qualquer jeito, de qualquer forma, empurrando com a barriga, não, não, não. É algo especial, é dom de Deus, é graça de Deus, é sacramento. E veja, um primeiro efeito deste sacramento do matrimônio, o catismo vai dizer para nós que é exatamente o vínculo, o vínculo matrimonial. E o que é esse vínculo? Então o catismo explica aqui no 1639 dizendo o consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. E aí vai falar, e aí eu gostaria de dizer para você algumas expressões que o catismo vai trazer para nós a respeito deste vínculo matrimonial. Vai dizer que se origina também uma instituição que é firmada por uma ordenação divina. Vai dizer que esta aliança dos esposos, ela é integrada na aliança de Deus com os homens. Que esse amor conjugal, ele é assumido no amor divino. Vai dizer também que este casamento, pelo vínculo matrimonial, esse casamento realizado e consumado entre os batizados, ele jamais, presta atenção, jamais pode ser dissolvido. Que este ato humano, livre dos esposos, da consumação do casamento, é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida, uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Então veja, são expressões firmada, aliança, irrevogável, consumado. Tudo isso traz para nós essas expressões que o catismo da Igreja Católica traz a respeito do matrimônio. Quando eu lia isso, a imagem que me vinha, fazendo uma analogia aqui, era de um cofre, eu até partilhei isso com a minha esposa, era de um cofre. Imagina um cofre de segurança máxima, forte, robusto, imenso aquele cofre. E ele é de segurança máxima. Então não é qualquer um que consegue abrir aquele cofre. Ele é seguro. É um cofre cujo o conteúdo que está ali dentro está muito bem protegido. Não é qualquer bombinha que vai estourar aquele cofre. Veja, é um cofre poderoso. Assim que a Igreja, fazendo uma analogia, é assim que a Igreja traz o sacramento do matrimônio. Algo forte, robusto, seguro. O casal, pelo sacramento do matrimônio, está robustecido. Ele está firmado em Deus. Então todas essas expressões de firmeza, de segurança, de algo que não passa, é muito importante para nós. Existe um filósofo, sociólogo também polonês, chamado Zygmunt Bauman. E esse sociólogo polonês fez um estudo da sociedade a partir da década de 60. E ele deu o nome da nossa sociedade de sociedade líquida, falando do tal do amor líquido. Por que essa expressão amor líquido? Imagina você aqui, por exemplo, estou com a minha mão aqui, você derramar água aqui. A água vai escorrer pelos vãos dos meus dedos. Vou tentar reter a água, mas não vou conseguir. Ela vai escorrer. Ele faz uma analogia explicando então que o amor hoje está líquido. Ou seja, não é um amor firmado em compromissos duráveis. Mas é tudo no individualismo. É tudo nessa questão de que tem que atender a minha necessidade. Então, se a Roseni não atende a necessidade minha, do Alexandre, eu descarto a Roseni e vou procurar um outro relacionamento que atenda a minha necessidade. Está entendendo? Porque eu sou individualista, eu só penso em mim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso? Que ditada. Então, como eu sou egoísta, eu só vou pensar em mim. Se ela não atende a minha necessidade, eu descarto. Muitos relacionamentos são firmados nisso. Relacionamentos efêmeros, voláteis, passam, são líquidos. E não é assim. No desígnio de Deus, no projeto de Deus, o casamento não é feito de amor líquido, mas amor sólido, duradouro, constante, firmado, que é aquela casa edificada sobre a rocha. Então, vem as tribulações na vida conjugal, mas ali o casamento permanece. A fidelidade permanece. O amor permanece. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Em toda situação, o amor permanece firme. Você está entendendo? Então, é muito importante entender essas expressões do catecismo aqui, que traz a respeito do matrimônio. Uma realidade, para nós, que precisa ser uma realidade sólida, firme, duradoura. E quando Deus vê que a decisão minha e do Alexandre foi real, nós decidimos livremente, Ele vem e protege essa decisão. Então, esse selar, esse cofre, todo esse firmar de Deus é uma proteção. Então, decidiu, Alexandre e Roseni? Decidiu. Então, eu vou proteger essa decisão. Por que Deus vai proteger? Porque é muito sagrado. É do sacramento do matrimônio que continua a humanidade. É do sacramento do matrimônio que nascem filhos e filhas de Deus para povoar o céu. Então, diante da decisão livre do Alexandre e da Roseni, Deus protege. E por que tem que ser indissolúvel? Por que Deus diz que a partir do momento que Ele protege, que Ele sela, que Ele fecha, depois da nossa decisão, Ele sela isso? Por que é indissolúvel? Olha o estrago que acontece quando acontece uma separação. Sempre que algo interfere num casamento e Ele finda, alguém sai muito machucado. E na maioria das vezes são os filhos. O esposo e a esposa se machucam sim, ficam feridos, traumatizados. Mas os filhos, é como se rasgassem eles ao meio. A vida, a alma, a história vai marcar para o resto da vida. Por isso que Deus protege e por isso que Deus diz na palavra. Ninguém separe aquilo que Deus uniu. Então, é muito grave e é muito sério. Eu acho que a gente podia terminar esse programa rapidinho, pedindo a Deus a graça dessa fidelidade para os esposos, para as esposas. E se você está assistindo esse programa agora e pensando, eu estou planejando já a minha separação porque eu não dou conta mais desse fulano ou dessa fulana. Pense assim, nesse casamento você pode se santificar e santificar esse fulano e essa fulana. Não desista. Não desista porque é muito sério. As consequências são sérias. Que Deus te dê a graça de perseverar. E nos dê também a graça de perseverar até o fim. Ajuda no Senhor, ajuda no São José e Virgem Maria. Amém. Coloca a mão sobre o peito, sobre o coração agora. Feche seus olhos e vamos cesar um pouquinho. Tomando posse da palavra de Deus. Jesus, quando se dirige aos fariseus, aqueles que perguntavam a respeito do divórcio, Ele vai dizer, portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 9. O que Deus uniu, o homem não separe. Nós pedimos a Ti agora, Jesus, tudo aquilo que vem para atacar esses casais, que quer separá-los, tudo aquilo que vem para querer afetar essa união, todo esse amor líquido, todas as brigas, discussões, todos os desentendimentos, todos os traumas, todas as raivas, todo o ressentimento, mágoa, falta de perdão, todas as traições, todas as mentiras, tudo aquilo que veio de fora, tudo que é externo e que veio para atacar esse relacionamento desses nossos irmãos, vai agora libertando, vai curando, vai sanando, Senhor Jesus. Mas também aquilo que é interno, aquilo que está no coração, aquela escolha errada, aquela escolha pelo pecado, aquela escolha pelo orgulho, aquela escolha pelo individualismo, pelo mais fácil, aquilo que leva esse casal, esse marido, essa esposa, a não querer mais se sacrificar por amor ao outro, a não querer mais viver a doação, a entrega. Senhor, nós pedimos agora, lava com o Teu sangue, vai purificando neste momento, Senhor, e vai realizando a Tua obra. Dá a graça do perdão. Eu quero pedir agora, em nome de Jesus Cristo, a graça do perdão a muitos corações. Há corações de homens machucados, feridos por tanta cobrança da esposa. Há corações de mulheres que não têm mudança nesse homem, nesse esposo, e que está cansada. A palavra é cansada, 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 a ponto de desistir. Senhor, eu quero pedir a graça do perdão. Eu quero pedir a graça de uma mudança de mentalidade, uma mentalidade que queira se santificar, uma mentalidade que queira amar, uma mentalidade que queira jejuar e se penitenciar pela conversão do outro. Sim, Senhor, troca a mentalidade e dá a graça do perdão, que vem do céu. E nós queremos, ao final desta oração, confiar tudo isso a Nossa Senhora nesta Ave Maria. Assim como nós falávamos no início do programa sobre o cofre, o coração imaculado de Maria é este cofre, agora onde é colocado o seu casamento com todas as lutas, todos os desafios, todas as dores que você hoje enfrenta. Coloca o teu coração, agora o teu casamento, no imaculado coração de Nossa Senhora, porque dentro deste cofre do imaculado coração de Maria, o diabo não tem o poder de arrancar nada. Satanás não tem o poder de tirar nada desse cofre que é o imaculado coração de Maria. Consagre a ela agora o seu casamento, consagre o seu cônjuge, consagre os seus filhos, consagre a sua família agora. Deus tem um projeto maravilhoso para o seu casamento. O que Deus uniu, o homem não separe. E nós confiamos a Nossa Senhora isto, para que nada e ninguém separe aquilo que Deus uniu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço. Amém. Amém.